Música Singela, doce, pura Maria de José Mãe interna e escolhida És mãe leal da fé Seu nome é Maria de Deus Maria santa e fiel Ensina-nos a viver como escolhidos Olhos voltados para o céu E por ele construir a nova vida A nova vida Olá pra você que nos acompanha pela TV Aparecida Querido devoto, devota de Nossa Senhora Que alegria encontrarmos mais uma vez Direto aqui do Seminário Santo Afonso Em Aparecida, capital mariana da fé Nos reunimos mais uma vez Para alimentar a nossa fé O nosso amor E carinho para com a rainha e padroeira do Brasil E nós vamos rezar A ladainha de Nossa Senhora Refletir Um tema sobre a ladainha de Nossa Senhora Com o nosso arcebispo Dom Orlando Desde já eu convido a você A participar conosco Ligando 0300 210 1210 O telefone da casa da mãe E colocando seus pedidos Queremos rezar por você E por sua família Confiantes na intercessão De Nossa Senhora Aparecida Vamos juntos participar bem Deste momento oracional Cantemos Pedindo a intercessão De Nossa Senhora Mãe admirável Mãe peregrina A tua visita aquece e ilumina Pois trazes contigo teu filho Jesus Que a vida é caminho, verdade e luz De teu santuário Tu vens peregrina Tu vens peregrina A graça trazendo Que lá se origina Ao dar-nos abrigo Transformas pro bem Nosso apostolado Abençoas pro bem Abençoas pro bem Abençoas pro bem Mãe admirável Mãe peregrina A tua visita aquece e ilumina Pois trazes contigo teu filho Jesus Que a vida é caminho, verdade e luz Queridos irmãos, queridas irmãs Convido a todos vocês Celebrarmos com fé Estamos aqui no seminário Santo Afonso Maria de Ligório Dos redentoristas, missionários redentoristas Vamos então rezar Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Cantemos pedindo as luzes do Espírito Santo Para que venha sobre nós A nós descei divina luz A nós descei divina luz Em nossas almas acendei O amor, o amor de Jesus O amor, o amor de Jesus Querido irmão, querida irmã, diga comigo é na sua casa Sim, vem Espírito Santo Ilumina-me Ilumina-nos Porque agora vamos refletir Sobre a invocação de Nossa Senhora Torre de Davi Sim, Espírito Santo Enche-nos de luz Enche-nos de sabedoria Que não haja aqui apenas uma gravação E palavras Mas tudo possa chegar ao nosso coração E sermos mais devotos de Maria Para sermos discípulos de Jesus Amém Torre de Davi Que que é uma torre No Antigo Testamento Em qualquer nação Para defender-se dos inimigos Lá em cima da torre São os vigias Para que o inimigo Não avance E não destrua Torre É exatamente a proteção De um reino De uma casa De uma igreja De um mosteiro Torre é segurança Torre é vigilância Porque o vigia Fica no alto Torre é sentinela Lá estão pessoas acordadas Para exatamente Defender-se dos inimigos Irmãos e irmãs queridos Nossa Senhora Torre de Davi Quem de nós Não se sente seguro E segura Sob o manto de Nossa Senhora Quem não se sente seguro Com a oração do terço Quem não se sente seguro Com a devoção mariana E ela prontamente nos ouve Tanto que nós rezamos assim Essa torre de Davi Essa nossa segurança Aquela belíssima oração A vossa proteção Recorremos Santa Mãe de Deus Não desprezeis as nossas súplicas Em nossas necessidades Livrai-nos de todo o perigo Ó Virgem Gloriosa e Bendita Está aí a torre de Davi Livrai-nos dos inimigos Como nós pedimos no Pai Nosso Livrai-nos do mal E a torre Também ela serve Para que os sinos toquem Os sinos chamam Os sinos são sinal Os sinos e a torre São pregações O sino é uma voz E a torre Nos faz olhar para cima Nos faz olhar para o céu Está Nossa Senhora Nossa Senhora Nos ajuda a olhar Para o céu Onde ela Vitoriosa e Rainha Está A nossa espera E por ser Rainha É nossa segurança É nossa torre É nossa proteção Torre de Davi Claro Porque Davi era Rei E Jesus Filho de Maria Era descendente de Davi Através de José Jesus Filho de Davi Tem compaixão de mim Quanta profundidade Nesta invocação De Nossa Senhora Torre de Davi Vamos escutar Nossa Senhora Como aquele sino Que está na torre Que está no alto E dizendo assim Fazei tudo O que Ele vos disser Ou Quando ela nos diz Faça-se em mim A tua palavra Ou quando ela diz E aqui a serva do Senhor São os chamados De Maria Ao nosso discipulado E não vamos esquecer Que para os navegantes A torre Contém então O farol Que sinaliza o rumo Sinaliza a direção Isto é Nossa Senhora Nossa Senhora Nos dá a direção E a direção é Jesus Ele é o caminho A verdade e a vida Nossa Senhora É o porto seguro Nossa Senhora Não deixa a barca Afundar Nossa Senhora Nos livra De todas as tempestades E vamos chegando Graças a essa torre A esse farol Que é Maria Que brilha Diante de nós Com sua fé Com sua caridade Com sua solidariedade Com sua vivência Da palavra Verdadeiramente Maria é um farol Dos nossos caminhos E vamos encontrá-la Gloriosamente Torre de Davi Exatamente Gloriosa No céu E olha Com o terço Nós fizemos a experiência Dessa torre de Davi Porque em 1571 Lá em Lepanto Na Itália Os cristãos Venceram os turcos Isso é a torre de Davi Nossa Senhora Dá-nos a vitória Sobre o egoísmo Dá-nos a vitória Sobre o mal Dá-nos a vitória Sobre o pecado Dá-nos a vitória Sobre este coronavírus Dá-nos a vitória De uma sociedade Mais justa Fraterna e solidária Tu és a torre de Davi Mãe Tu és nossa segurança Quando a gente Fica órfão E quando estamos Longe de nossas mães Nos sentimos Inseguros Com Maria Temos a segurança Com Maria Venceremos E Celebramos Nossa Senhora De Fátima Torre de Davi Venceu O socialismo Ateu Caíram Os muros De Berlim E um pedaço Do muro de Berlim Está lá em Fátima Porque aqueles três pastorinhos Tão frágeis Tinha a força Da devoção A Nossa Senhora A força Da oração E graças A São João Paulo II Caíram esses muros E nós queremos Então Construir Pontes Com Nossa Senhora Vamos vencer Vamos vencer Mãe Maria Mãe Aparecida Torre de Davi Como tu és forte Aqui no santuário Como tu és forte Na vida das pessoas Quantas pessoas Mãezinha Já venceram Câncer Já venceram Doenças Excepcionais Porque tu és A torre de Davi Tu tens poder Quantos saem daqui Ou de outras igrejas De outros santuários Onde Tu Mãe Querida És invocada Torre de Davi Nós readquirimos Força para vencer o mal Força para recomeçar Força para ajudar os irmãos Dá-nos Mãe Segurança Estamos Num tempo de tanto medo Precisamos Dessa torre de Davi Estamos num tempo De tanta contradição E também Mãe De tanta angústia Tu és a torre de Davi Não nos deixeis vacilar Na fé Não nos deixeis inseguros Mas Intercedei por nós Ó Virgem gloriosa E bendita Mãe Torre de Davi Expulsai As tentações Do maligno Expulsai Do nosso coração O ódio A raiva De sentimentos Negativos E sejamos nós também Fortes Na fé Fortes Na esperança Fortes No amor Ó torre De Davi Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas Ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Ave Maria Mãe de Deus O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres bendito é o fruto do vosso ventre Jesus, Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte amém, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio agora e sempre, amém ó torre de Davi rogai por nós Mãezinha Mãezinha do céu Mãezinha do céu Mãezinha do céu Eu não sei rezar Eu só sei dizer Quero te amar Azul é seu manto Branco é seu véu Mãezinha eu quero te ver Lá no céu Mãezinha eu quero te ver Lá no céu Ladainha nossa senhora mãe da esperança Elevemos a mãe da esperança a Senhora de Aparecida aos nossos rogos Senhor tem de piedade de nós Cristo tem de piedade de nós Senhor tem de piedade de nós Santa Maria rogai por nós Santa Mãe de Deus rogai por nós Santa Virgem das Virgens rogai por nós ave cheia de graça ave cheia de amor salve a Mãe de Jesus a Ti nosso canto e nosso louvor salve a Mãe de Jesus a Ti nosso canto e nosso louvor Mãe de Jesus Cristo rogai por nós Mãe da Divina Graça rogai por nós Mãe Puríssima rogai por nós Mãe Castíssima rogai por nós Mãe Imaculada rogai por nós Mãe Intacta rogai por nós Mãe Amável rogai por nós Mãe Admirável rogai por nós Mãe do Bom Conselho rogai por nós Mãe do Criador rogai por nós Mãe do Salvador rogai por nós Mãe da Igreja rogai por nós Ave cheia de graça, ave cheia de amor Salve a Mãe de Jesus, a Ti nosso canto e nosso louvor Salve a Mãe de Jesus, a Ti nosso canto e nosso louvor Virgem Prudentíssima, rogai por nós Virgem Venerável, rogai por nós Virgem Louvável, rogai por nós Virgem Poderosa, rogai por nós Virgem Clemente, rogai por nós Virgem Fiel, rogai por nós Ave cheia de graça, ave cheia de amor Salve a Mãe de Jesus, a Ti nosso canto e nosso louvor Salve a Mãe de Jesus, a Ti nosso canto e nosso louvor Espelho da Justiça, rogai por nós Sede da Sabedoria, rogai por nós Causa de nossa alegria, rogai por nós Vaso Espiritual, rogai por nós Vaso Honorífico, rogai por nós Vaso Insigne de Devoção, rogai por nós Rosa Mística, rogai por nós Torre de Davi, rogai por nós Torre de Marfim, rogai por nós Casa de Ouro, rogai por nós Arca da Aliança, rogai por nós Porta do Céu, rogai por nós Estrela da Manhã, rogai por nós Saúde dos Enfermos, rogai por nós Refúgio dos Pecadores, rogai por nós Consoladora dos Aflitos, rogai por nós Auxílio dos Cristãos, rogai por nós Ave cheia de graça, ave cheia de amor Salve a Mãe de Jesus, a Ti nosso canto e nosso louvor Salve a Mãe de Jesus, a Ti nosso canto e nosso louvor Rainha dos Anjos, rogai por nós Rainha dos Patriarcas, rogai por nós Rainha dos Profetas, rogai por nós Rainha dos Apóstolos, rogai por nós Rainha dos Mártires, rogai por nós Rainha dos Confessores, rogai por nós Rainha das Virgens, rogai por nós Rainha de todos os Santos, rogai por nós Rainha concebida sem pecado original rogai por nós rainha elevada ao céu em corpo e alma rogai por nós rainha do sacratíssimo rosário, rogai por nós rainha da paz rogai por nós ave cheia de graça ave cheia de amor salve a mãe de Jesus, a ti nosso canto e nosso louvor salve a mãe de Jesus, a ti nosso canto e nosso louvor muito obrigado pela sua participação sinta a segurança envolvida e envolvido sob o manto daquela que é a torre de Davi, o Senhor esteja convosco ele está no meio de nós pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida Rainha e Padroeira do Brasil vençamos os males sociais pela intercessão de São Frei Galvão que cuidou tanto da vida pela intercessão de Santa Dulce dos pobres a mãe de tantos os doentes abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai o Filho e o Espírito Santo Amém Gratidão a você devoto que rezou conosco no dia de hoje permaneçamos unidos na fé é bom estar onde a mãe está Doce Coração de Maria Doce Coração de Maria Doce Coração de Maria Amém Em Jesus Seja a nossa salvação Doce Coração de Maria